Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 19 de novembro, sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra o dia de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilo. Presbíteros e mártires. Apesar das perseguições, os cristãos alcançavam a vitória sobre as forças do mal, graças à fé da ressurreição de Cristo. No século XVII, em defesa dos povos indígenas da América do Sul, os padres Roque Gonzales, paraguaio, Afonso Rodrigues e João del Castilo, espanhóis, Doaram suas vidas, sendo considerados os mártires da redução jesuíticas. Peçamos ao Senhor que nos conceda fé profunda, fortaleza e perseverança na prática do bem. Jesus Cristo, salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo evangelho a luz à vida imperecíveis. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve se casar com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os sete. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus, Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitem. Mas Moisés também o indicou na passagem da Sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje, nessa manhã de sábado, nos reunimos para juntos escutar essa linda mensagem do Santo Evangelho. Essa mensagem que o Senhor dá a cada um de nós. mensagem de muita fé, de muita esperança. E acima de tudo a certeza de que o Senhor quer algo muito maior para cada um de nós do que essa nossa vida aqui terreno. O fundamento da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus ressuscitou, é para nos mostrar que cada um de nós também ressuscitaremos. A vida futura será muito diferente da atual. Será uma vida nova, melhor. Isso nós acreditamos pela nossa fé e pelas palavras que o Senhor sempre nos fala. E que nós acolhemos em nosso coração com muito amor e com muito carinho. Porque nós temos que acreditar naquilo que o Senhor nos fala. E Ele nos dá essa certeza. Não haverá necessidade de se casar. Porque Deus será tudo em todos. Seremos como anjos, como filhos de Deus que o contemplam face a face. Depois da nossa partida, isso irá acontecer. Nós iremos contemplar Deus face a face. Nada mais será necessário. Porque a vida, a alegria, o amor nunca acabarão. Sempre prevalecerão sobre tudo. Esses sentimentos, essas atitudes, queridos e amados irmãos. Nós temos que praticar quando aqui estamos. Para que nós possamos adquirir o direito de um dia na eternidade gozar desses benefícios. A morte não é a última palavra que Deus quer nos comunicar. Ele nos quer dar a sua própria vida. A vida é eterna. Nossos falecidos vivem para Deus. Para ter essa fé, é preciso acreditar em Deus. Acreditar que Deus é quem quer que existamos. Aquele que nos deu a vida e, portanto, não podemos pensar que o sentido da nossa vida é apenas para este mundo. Esse mundo é apenas um momento provisório. Esse mundo é apenas um tempo em que nós vivemos aqui fisicamente. É apenas uma pequena etapa da nossa caminhada. Então, queridos e amados irmãos, renove hoje a sua confiança na ressurreição, na vida eterna. Porque é impossível, queridos e amados irmãos, se nós acreditamos em Cristo, acreditamos no Senhor na nossa vida e desacreditamos na ressurreição. Acreditamos em outras coisas que eu vejo muitas pessoas falar. Falar em reencarnação, em outras coisas mais. Nós que amamos e acreditamos, nós que rezamos o credo, rezamos o creio com muita fé, não faz sentido se nós não acreditarmos nesta ressurreição. Por quê? Porque Cristo passou por ela. Passou para nos mostrar que nós também temos e passamos pela ressurreição. Queridos e amados irmãos, que o Senhor nos dê força, nos dê coragem e, acima de tudo, muita fé, para que possamos sempre caminhar acreditando na palavra do Senhor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os pons Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. 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 Amém.